Boa. Caroline. Estão fazendo reforma? É, que é prédio comercial. Caroline Araújo, de Almeida. 16 de 8 de 2000. Inteligente. Quero saber sobre minha vida financeira. Fiz faculdade de Direito e sou escrevente em cartório. Estou no ramo certo? Impressionante, né? Toda pessoa de leão tem que ser advogada. Impressionante. Como a tua alma, né, Caroline? Como você seguiu a tua alma. A maioria tem que ser juíza, promotor público, advogado. E você fez isso, então está no caminho certo. Também filha de São Miguel Arcanjo. Aproveita o ano porque ele vai... Exatamente, é ele que vai comandar. Carolina Almeida, senhoroto. 1 do 11 de 84. Calma. Tá. Ela quer saber da vida amorosa, porque todo o resto está indo bem, mas ela está solitária. Filha de Santa Ana. Quanto mais velha, mais rica, mais bonita e amor. Filha de Santa Ana vive muito, né? Sou eu. É Santa Ana ou Santana? Santa Ana. Santa Ana. Eu sou filha de Santa Ana, então vou viver muito. Muito. 90, tipo. Eita, que vão ter que me aguentar. Olha, nos próximos dois anos eu não vejo amor pra você. E eu vejo só de dois em dois. Então, minha filha, vamos ancorar essa Vênus pra ver se você muda isso, tá? Eu não posso mentir aqui pra agradar. Não. Então, nos próximos dois anos, sem nada. Portanto, vamos agradar a Vênus. Tem lá no site, Fábio? Aquela história do champanhe, do morango. Esse aí é. Esse aí é agradar a Maria Padilha também. Olha, ela gosta, hein? Falou que ficou incorporada? E aí você vê entrar na banheira, não é? É. E aí... Pelo amor de Deus. Enquanto eu como, ela fica louca. O que foi isso? É, o champanhe estourando aqui, ó. Gente, ela entrou no mundinho dela e ali ela ficou. Mas tudo bem. É, mas quando você fala que vai ficar, tipo, ah, dois anos sem o amor verdadeiro, ela pode ficar pegando. É, vai pegando. Eu só vejo o amor verdadeiro. Tá. Os peguete, fica à vontade. Os peguete, fica com ela. Entendi. Patrícia Naomi. Diniz. Kussaba. Thaís. Peraí, rir que eu vou comer. Thaís. Thaís. O quê? Thaís. Enquanto eu como. Não, vai saber por Thaís. Vai pro... Kussaba. Gente. Ai, ai. 14 do 4 de 92. Thaís. Ou ela que tá rindo, Thaís. Ela lembrou de uma piada, por isso que ela tá rindo. Ah, você sabe a piada? É, sei. Ai. Eu queria saber se devo insistir na fotografia como carreira profissional ou se devo continuar como CLT. No momento estou desempregada e perdida. Então vai continuar como CLT, a mulher se não tá no CLT? Então vai empreender. CLT só em janeiro. Deve continuar no CLT sim. Ai, meu Deus. E a foto final de semana. Não vai ganhar dinheiro só nessa outra área. Filha de São Jorge, você é guerreira, minha filha. Tem ritual de emprego no meu site. Reze nove Pai Nossos todo dia pra São Jorge, tá? Teu pai. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Tchau. 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 Tchau.